Boituva, 15 de março de 2021, nós temos aqui a floração do único cacto que existe no mundo com folhas, a Perescia aculeata, comumente conhecida como Orapronobis, um dos nomes populares. Essa cactácea, um cacto, ela flora apenas uma vez por ano, a floração é muito rápida, o período de abertura das flores, poucas horas, até 10 horas, 11 horas, todas essas flores estarão fechadas. É uma planta muito importante, sob o ponto de vista nutricional, aqui no Brasil, na era colonial, os escravos a consumiam em substituição da carne, porque eles não comiam carne, então é também conhecida como carne de negro. Você vê que é uma planta também, sob o ponto de vista ecológico, muito importante, porque ela é muito visitada por abelhas e outros insetos, então é uma planta altamente melífera. As abelhas que estão visitando essa planta aqui agora, eu acho que é do gênero Marapuá, é uma abelha do tipo Marapuá, a trigona, gênero trigona, e elas estão com as patas traseiras, os sacos polínicos, lotados de pólen dessa nossa Perescia aculeata, conhecida como Orapronobis. O conteúdo proteico das folhas dessa planta é extremamente elevado, ela pode realmente substituir em termos nutricionais a carne, e se faz em Minas Gerais até hoje um prato conhecido que é o frango com Orapronobis, mas também pode-se fazer pastéis, tortas, enfim, é uma planta usada do ponto de vista nutricional. Então está aqui, nossa floração de Orapronobis, boituva, 15 de março de 2021.